O emprego da Força Nacional de Segurança Pública em apoio a FUNAI e Fundação Nacional do Índio foi prorrogado por mais 180 dias pelo Ministério da Justiça e Segurança Pública. O objetivo é garantir a integridade física e moral dos povos indígenas e dos servidores da FUNAI na terra indígena Vale do Javari, no estado do Amazonas. A atuação será em caráter episódico e planejado a contar de 30 de novembro a 28 de maio de 2021, podendo ser prorrogada. A operação terá o apoio logístico do órgão demandante, que deverá dispor da infraestrutura necessária à Força Nacional. Da Rede Nacional de Rádio em Brasília, Gilson Santa Fé.